A preocupação dos brasileiros conscientes pela segurança nacional, pela manutenção das instituições democráticas, pela defesa das famílias e dos direitos humanos. Todos esses valores da civilização cristã encontram-se ameaçados pela onda da subversão cultural e da corrupção dos costumes, cujos objetivos são o preparo do clima propício ao terrorismo e à guerra revolucionária, desencadeada pelo comunismo internacional e já em estado latente em nosso país, com algumas revelações patentes, como foi o caso das guerrilhas na Ribeira de Guape. Contra a subversão cultural, manifestei-me em parecer na qualidade de relator do patriótico projeto do Presidente da República, pondo em execução o artigo 153, parágrafo oitavo, parte final da Constituição, que declara não serem permitidas publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. Nas 11 páginas impressas desse parecer, analisei a situação do Brasil nos setores do magistério, da imprensa, falada e escrita, do cinema e do teatro. Professores materialistas cortam hábilmente os vínculos morais que devem ligar seus alunos às tradições de espiritualidade, de deveres, de honra e dignidade pessoal. Sob o pretexto de educação sexual, unilateralizam a concepção do ser humano, não mais considerado na sua integralidade, porém apenas fraccionariamente e reduzido a um sexo pensante. Completam esse trabalho de destruição da juventude, a imprensa, através de revistas amplamente pornográficas, certos programas de rádio e televisão e, sobretudo, o cinema e o teatro. Lavra a sexomania, quadruvada pelos entorpecentes, largamente dissimulados, sendo espantoso que a maior parte dos aliciados para a prática desse vício sejam menores de 12 a 18 anos. Deriva daí o pleiboísmo, os hipes, grande parte da mocidade lançada na indiferença pelos nobres ideais. A putrefação moral corre parelha com os atos subversivos, assaltos a bancos, sequestros de diplomatas e de aviões, incêndios, homicídios. Concomitantemente, cria-se uma atmosfera de indiferentismo popular pela coisa pública. A disponibilidade política, a apatia em relação a tudo aquilo que não seja o interesse pessoal e imediatista, o egoísmo e a ambição referentes aos bens materiais, ao luxo e aos prazeres. Nesse ambiente, desagregam-se e decompõem-se as famílias, desmoraliza-se a mulher. O terrorismo é apenas o lado espetacular da subversão. Como membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, como jornalista e escritor, como conferencista ou como parlamentar, na tribuna do Poder Legislativo, tenho combatido a enfermidade social que depaupera e aniquila a nacionalidade brasileira. Agora, mais do que nunca, vendo o Brasil cercado pela desordem que impera nas repúblicas hispano-americanas, a anarquia dominante na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia, nas Guianas e no Uruguai, onde o nosso cônsul continua sequestrado pelos tupamaros, acende-se em meu espírito a consciência que esteve viva no primeiro e no segundo império, quando nossos estadistas tiveram a noção das responsabilidades do Brasil pela manutenção da ordem no continente. Naqueles tempos, ameaçados pela ditadura de Rosas, de Argentina, de Uribe do Uruguai, de Lopes do Paraguai, também soubemos resistir, defendernos e impor a verdadeira democracia nestas partes da América. Nos dias correntes, um perigo maior surge em nosso hemisfério, a vitória do comunismo no Chile. Foi amplamente noticiado o tratado entre a Rússia Soviética e o governo de Cuba, Firmando uma aliança militar que inclui o estabelecimento de bases para submarinos atômicos naquela ilha. É fácil calcular o que isso representa para a segurança da democracia na América Latina. Pois bem, quando o chefe comunista além de tomar posse do governo do Chile, é inevitável um tratado idêntico com Moscou e teremos a ameaçar-nos mortíperos foguetes com alcance para atingir o nosso território. Urge, pois, prepararmos-nos como fizemos nos gloriosos tempos do Império para resistir qualquer agressão. Esse preparo está na formação de uma consciência nacional de responsabilidade, consciência de nossa destinação histórica no desempenho de líder da América do Sul. A CIDADE NO BRASIL se inscrever no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL